Bem-vindo, Léo, obrigado por ouvir sua leitura de 17 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se para o canal, então se inscreva no canal, para não perder nada. Você não estará com disposição para jogar bem com pessoas com quem você tem uma história complicada hoje, querido leão, pois a lua de gêmeos forma uma quadratura em T com o Sol e Netuno. Esse clima cósmico também fará com que você se sinta repelido pela ideia de conversa fiada, então você pode querer manter um círculo apertado por enquanto. A vibração melhorará mais tarde esta noite, quando Marte e Kiron se conectarem no céu, proporcionando a você a oportunidade de encontrar a cura, embora você precise confiar em sua espiritualidade para aproveitar ao máximo essas vibrações de apoio. Você pode receber recursos limitados que o impedirão de dar forma às suas ideias. Não fique ansioso, pois você terá a chance de fazer o trabalho de sua escolha até o final do dia. Você tem inclinação para o trabalho duro e desfrutará da liberdade junto com as responsabilidades. Sua mente é um emaranhado de pensamentos e emoções e, mesmo que você faça tudo ao seu alcance para tornar seus desejos realidade, seus esforços serão prejudicados por inúmeras dificuldades e obstáculos. As coisas estarão progredindo muito lentamente e podem até estagnar devido à malevolência de outras pessoas, bem como ao seu próprio comportamento. Você ficará hesitante e dividido entre o desejo e a razão. Você pode ficar cansado e desapontado, mas terá que colocar sua vida em ordem e resolver seus sentimentos. Você terá que reconsiderar certas coisas e se adaptar à sua nova realidade antes de alcançar o equilíbrio emocional. Não hesite em expressar seus sentimentos, mesmo que nem sempre seja fácil. É natural ter uma mentalidade positiva hoje, querido leão. Você é menos propenso a pensar demais e mais propenso a tomar ações afirmativas. Relacionamentos problemáticos podem se beneficiar mais agora, mas seu espírito também pode. Você se sente muito melhor fazendo algo sobre um problema em vez de apenas pensar ou falar sobre ele. Você também está inclinado a extrair energia positiva das pessoas, do aprendizado e do movimento hoje, e está pronto para enfrentar um desafio. Mais coragem ou desejo de socializar ou compartilhar pode figurar fortemente. Se você esteve em uma rotina, sair agora é mais simples. Sua incapacidade de controlar sua impulsividade está fazendo com que você tome decisões relacionadas a carreira sem ter pensado nas coisas. A carta de temperança invertida indica que você atualmente tem uma tendência à intemperança. Você é propenso a agir sem considerar as consequências de suas ações e a fazer coisas das quais se arrependerá mais tarde. Tenha em mente que este é um período de transição em sua vida e está testando você. Você terá que abandonar seus maus hábitos e exercitar o autocontrole para poder começar de novo. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Quem faz parte do seu sistema de apoio, Léo? Seus colegas vão mostrar suas verdadeiras cores durante a lua crescente em gêmeos. Alguns de seus amigos e conexões estão aqui para ficar, enquanto outros devem ser eliminados gradualmente. Se você precisar de orientação sobre com quem promover sua relação de trabalho, use Martin Gêmeo e Sestil Quirão Retrógrado em Ares. O Sestil pode ajudá-lo a identificar com quem você pode aprender, quem terá prazer em continuar sua trajetória profissional e quem abrirá as portas para novas experiências que podem moldar sua jornada profissional. Você pode se sentir um pouco inquieto neste momento, leão, e se houver grandes decisões financeiras a tomar, é melhor dar a si mesmo um ou dois dias para se recuperar e pensar um pouco. A lua está em gêmeos, o que o encoraja a abraçar os muitos pensamentos que vem à mente. Ao mesmo tempo, eles podem resultar em confusão, então fique atento. A cianita de cristal é especialmente útil para equilibrar você e pode levar a uma maior compreensão de sua situação financeira e dos passos que você precisa tomar. Portanto, confie em si mesmo e dê a si mesmo o tempo e o espaço necessários para pensar com clareza neste momento, leão. Números da sorte. Seus números da sorte para 17 de setembro são A doce Vênus, nosso planeta deusa do romance e da beleza, está presa em uma tourada com o poderoso Marte, nosso planeta vermelho da guerra. Embora esses dois planetas sejam conhecidos como os amantes cósmicos, sempre que eles se ligam, os assuntos de relacionamento vêm à tona de nossa atenção. Por um lado, você pode sentir que você e sua namorada estão prontos para se sujar com a frustração sexual explosiva que está se acumulando. No entanto, se houver tensão, especialmente em torno de amigos, fofocas ou dinheiro, isso pode levar vocês dois a um diálogo afiado. Hoje é um daqueles dias em que você fica em casa e cria atmosfera amorosa em sua casa. Você pode assistir a uma deliciosa comédia romântica juntos. Ou você pode iniciar seu próprio projeto de arte, com seu parceiro. Que tal fazer uma colagem com todas aquelas fotos que vocês tiraram juntos? Ou talvez até se fantasiando para posar para uma nova coleção de fotografias. Afinal, criar memórias é uma das melhores maneiras de ser romântico. Ficar dentro de casa também lhe dá muito espaço para realmente entrar no clima do amor. As cartas do destino dizem que hoje você sentirá que seu parceiro te ama como nunca antes. Ele ou ela pode não comprar aquela linda peça de joalheria que você está de olho há meses, mas ele ou ela vai fazer algo incrivelmente romântico para você. Então se surpreenda e aja como se você não tivesse ideia do que ele ou ela tinha reservado para você. No trabalho Parece ser um dia um pouco controverso para você. Você pode resmungar ou deixar escapar algo sobre os outros que será infiltrado para eles e pode arruinar sua vida profissional. Também há uma chance de você revelar qualquer segredo seu que esteja sendo ligado ao segredo de outra pessoa. Portanto, não se misture muito com as pessoas ao seu redor. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A lua está em gêmeos hoje na sua casa 11. Isso está destacando a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com os outros. Você é bom em delegar. Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando para alcançar as mesmas visões e objetivos que você. Estas são todas as equações relevantes para se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte de sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde Sua saúde pode estar um pouco embaixo hoje devido a doenças relacionadas ao estômago. Pode por menor. Hoje, tome as precauções necessárias ao beber água e outras bebidas frias, pois podem ser a causa de doenças transmitidas pela água. Também é aconselhável que hoje você fique longe de alimentos antigênicos e de rua, pois pode estar vulnerável a infecções. Você pode se sentir mais confiante e esperançoso do que o normal, Léo, mas é importante que você não trabalhe muito hoje. Se você se inscrever em muitos projetos, pode acabar se sentindo exausto e irritado. Reserve um tempo para o autocuidado para garantir uma atitude positiva hoje. A calcita clara limpará sua energia e amplificará quaisquer bons sentimentos que você tenha hoje. Coloque um pedaço de calcita clara em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando o seu corpo. Quinoa é um grão popular que é rico em nutrientes como fibras e magnésio. Faça você mesmo uma tigela de Buda com quinoa, abacate, pepino, grão de bico e molho de tahine para a saúde e energia hoje, Léo. Família e amigos. Você pode ter chances de se divertir de verdade com alguém que é realmente engraçado e próximo ao seu coração. E você deve escolher essa pessoa para ser sua alma gêmea. Não se deixe levar pelo que os outros lhe dizem sobre a escolha de figuras ideais como seus parceiros. Seja realista e sensato. Se você está insatisfeito com a realidade, então deve haver algo que você possa fazer a respeito. A vida provavelmente parece um pouco confusa ultimamente, como se você estivesse sendo puxado entre dois lados diferentes de si mesmo. Uma parte de você quer se concentrar no aqui e agora, no apendiaco, e em todas as coisas óbvias da vida, enquanto a outra está muito mais preocupada com o que está acontecendo abaixo da superfície, bem como abaixo da cintura. O universo está prestes a lhe trazer uma nova oportunidade, e será muito diferente de tudo o que você está acostumado e provavelmente pressionará mais de um de seus botões no processo, mas o agradável é que parece que você está vai gostar de ter cada botão pressionado, um de cada vez. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.